O Juventude entrou em campo na tarde deste domingo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E o Verdão não conseguiu ter a sua vitória no estádio Alfredo Jacone. O Juventude acabou perdendo por 2 a 1 contra o São Paulo neste fim de Brasileirão de 2022. O Verdão que já está se preparando com o ano que vem, onde nesta semana no estádio Alfredo Jacone teve a movimentação da nova diretoria executiva com Fábio Pizamilho na presidência, também já o novo gerente executivo, Júnior Chávari, tudo isso já projetando o ano de 2023. Os dois gols do São Paulo na tarde de hoje foi marcado por Reinaldo, porque foi o tricolor paulista quem abriu o placar ainda no primeiro tempo de partida. Depois o Juventude foi atrás do resultado. O Verdão com Capixaba, ele que fez seu primeiro gol no Brasileirão deste ano, identificado com a torcida, fez o gol de empate do Juventude. Mas foi o São Paulo quem fez o seu segundo gol aqui no estádio Alfredo Jacone e completou o 2 a 1 e a vitória do tricolor paulista. Agora, o técnico interino Lucas Anela prepara a equipe para o próximo confronto na semana que vem fora de casa contra o Atlético Mineiro. O Juventude que vai buscar pontos, porque não fora de casa, nesse período final do Brasileirão. Mas na tarde deste domingo no estádio Alfredo Jacone, um para o Juventude, dois para o São Paulo.